Hoje eu fui ao zoológico. Quando saí, eu percebi que tinha um gorila na minha mochila. Ele fugiu da jaula e como eu gostei dele, levei ele pra aula. Todo mundo queria ver o gorila que eu achei na minha mochila. Queriam brincar com ele, faziam até fila. Aí a professora olhou, perdeu a postura e perguntou De onde veio essa criatura? Eu respondi, do zoológico, é lógico. Obrigado.